Eu acabei de chegar aqui, agora eu vou tirar o alongamento E como eu já falei no carro correndo, vocês viram aí Esse aqui tá bem menos porque eu tirei E esse aqui é o que ficou E fica bem natural Eu, Juliana, gosto de menor Por isso que eu estou retirando e vou colocar meu tamanho correto na terça-feira Então, ó, isso daqui, ó, pra vocês verem, não cai, tá, gente? Fica bem natural mesmo E é isso aí, vamos ver agora que eu vou retirar como isso vai ficar Porque a nossa grande dúvida Pra quem quer fazer um alongamento dos cílios É ou depois, né? Se o negócio cai Então vamos ver, meninas Deixa eu te perguntar uma coisa Toda vez eu vou ter que fazer isso? Não Ou somente você vai repondo? É, depois com o certo, né? Que a gente vai colocar o tamanho certo, tudo certinho Aí não precisa Vai caindo aos poucos mesmo Não tem que passar por isso, né? Não Ah, então tá bom Galera Não faço igual eu Eu coloquei um lápis branco Aí ferrou minha vida, meus amores Eu faço o que eles pegam Vocês não estão entendendo? Achei Tá Porque a nossa amiga aqui falou A nossa profissional maravilhona Fran Falou assim Como estar dando isso é normal Então se contenha Se contenha Eu falei, então tá bom É normal Tá quase, né? Cegando os olhos Pimenta dos olhos Mas descobrimos o que que é É que a Juliana colocou o lápis Não coloca o lápis Não vende maquiagem Só que vocês sabem que eu vou maquiagem Mas não tem como ficar sem Então é por isso, tá? Então não faço mais mãe do que eu, ok? Eu acabei de tirar o alongamento Ou extensão de cílios Como vocês acharem melhor, né? Porque pra mim eu já falei alongamento E alongamento vai ficar Olha só Não aconteceu nada com meus cílios Vocês podem ver que eles estão perfeitos Não tem nenhuma falha Que esse era o meu medo inicial De fazer um alongamento Ou extensão Que muitos de vocês têm Vocês me perguntam direto no Instagram Sobre isso Quando eu fiz o meu alongamento E olha, gente Realmente Tá tranquilo, ó Não teve nenhuma falha Não caiu nada Graças a Deus Que eu gosto de dar esse café Porque a gente sabe Que cílios pra crescer também É muito difícil, né? Dica Por que que eu tô retirando O alongamento de cílios Três dias antes? Por quê? Como você tá com o removedor nos cílios Porque você retirou o alongamento Então você tá com um produto Que é o removedor E quando você aplica novamente a polinha Não vai ter uma durabilidade tão grande Entendeu? Então o bom é você sempre retirar Passar pelo menos um dia Pra que o removedor saia E até mesmo Eu não sei se vocês conseguem ver Tem umas colinhas brancas Aqui, ó Essas colinhas brancas Elas ficam, tá? Por isso mesmo que Eles indicam você tirar Um ou dois dias antes Pra que essas colinhas Saiam 100% Pra que você possa Reaplicar O alongamento dos cílios Depois de dois dias Pra que dure muito mais tempo O seu alongamento Meninas Acabei de colocar O rímel Pra vocês verem aqui, ó Nitidamente Que meus cílios Eles estão Perfeitos Não tem nenhuma falha Aqui, ó Vocês podem ver Não tem falha Nem uma Nenhuma mesmo Então Amei mesmo Realmente Colocar alongamento E essa é uma coisa Que eu vou usar Sempre Porque pra mim Dá muita diferença Nos vídeos Mas Aquele medo Dos cílios caí Pelo menos Com a profissional Que eu estou Fazendo meus cílios Que é maravilhosa Não deu problema Algum Dos meus cílios caí E deixando bem claro Pra vocês Que a questão é a seguinte Que a gente fica Tem tantos cílios Que a gente não sabe Nenhum o que a gente quer Mas assim Referente a alongar Você pode ver Pelo milímetro Porque esses cílios Eles tem vários milímetros Então Conforme você quer Que os cílios Vamos supor Você quer que ele seja Mais natural Então o milímetro Vai ser de 11 a 12 Se você quer um cílios Mais assim Bem alongado Bem mais visível Vai ser de 12 13 14 E lógico Que isso depende Muito de marca Porque de uma marca Pra outra Tem muita alteração Tanto na qualidade Do fio Quanto nos milímetros Então vocês prestem Bem atenção E falem isso Com a profissional Que vocês Tiverem fazendo O alongamento De cílios E se você quer Volume Que seria o volume Russo Que muitas pessoas Usam É a quantidade De tufos Que você coloca Vários tufos Aí sim Você tem muito volume Quem quer Alongar Os cílios Ele coloca Menos tufinhos Mas com um milímetro Os cílios Maior E aí fica Coisa super natural E alongado Agora se você quer volume Você vai colocar Também o milímetro Que você quer Só que bastante Tufinhos Então Você veja muito bem Que tipo de cílios Você quer Alongado Ou com volume Pra quando chegar Na profissional Você falar Olha Eu quero isso Eu quero aquilo Tá bom meninas Fica essa dica aí Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Até a próxima Beijinho Tchau